Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho E me diga por favor Eu vou seguir o meu caminho Que ninguém vai por um fim Que existe entre nós dois O nosso amor O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Olhando as estrelas no céu Mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa É o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Hoje me lembro com tristeza Beijar sua boca com gosto de mel E tudo o que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Corri quando você chorou E hoje quem chora Sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver Mas solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza Hoje me lembro com tristeza De tudo o que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora Sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver Mas solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade Por favor, volte pra mim Quando você me pergunta Que faço grudar Que faço grudar em você Onde você vai eu vou Onde está eu estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor É amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que se me carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que se me carrego comigo É amor demais por você Quando você me pergunta O que faço grudado em você Onde você vai eu vou Onde está eu estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor É amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que se me carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que se me carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que se me carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que se me carrego comigo Eu não sou nada longe de você Eu não sou nada longe de você O meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tudo que eu vejo faz lembrar você Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te quer O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver 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 Acabar, ahá, tchu, 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 baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver, meu coração só sabe te querer, vem me ver, o nosso amor não pode se acabar, ahá. Meu amor, quando te vi passar, te pedi por favor, pra você ficar, te dar meu carinho. Quero estar juntinho de você, te dar mil beijinhos, eu não suporto mais ficar tão sozinho. Não aguento mais a solidão, não maltrate assim meu coração, eu quero sentir o seu calor. Eu preciso tanto desse amor, de tudo eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar, quero te amar, quero te amar pra sempre. Não aguento mais a solidão, não maltrate assim meu coração, eu quero sentir o seu calor. Eu preciso tanto desse amor, de tudo eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar, quero te amar, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, inteiro eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, inteiro eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar, quero te amar, quero te amar pra sempre. Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo Eu te Sam. Eu te dou o mundo, eu não me atrapalho Eu não me escondo, eu não me atrapalho Quero o meu amor, eu não me atrapalho Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te abraçar, quero te beijar, quero te amar, quero o que você quiser Quero te querer, quero só você, quero teu prazer, quero te fazer mulher Quem sou eu? Pra me julgar um super-homem, que nada pode me atingir, que nada pode me abalar Quem sou eu? Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade, só Deus sabe Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar, quantas reportas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu? Quem sou eu? Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade, só Deus sabe Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios desvendar, quantos mistérios desvendar, quantas reportas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu? Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu? Tô chegando, já vou indo, vou ficando e tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo, me entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus, pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo, vou ficando e tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo Me entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus, pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim Melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar Que amor a esse, que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor a esse, que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro, meu amor Deixar com o jeito que for A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você E você, que você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar Que amor a esse, que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor a esse, que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro, eu prefiro, meu amor 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 Vem, me traz a felicidade Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Preciso te falar Tudo o que sinto Abrir meu coração Senão vou ficar louco Ei Não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso No seu sorriso Viver sem ela Música Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você É bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Faz tempo Estou querendo Um lance Se com você Faz tempo Ti, 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 ei, 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 ei Estou afim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, ei, ei Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, ei, ei Faz tempo, estou querendo um lance com você 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 Você me ensinou a te amar Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será que você vai me entender Será que a sua imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será só imaginação Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? É tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? É tudo isso em vão? 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 Olha pra mim É o fogo da paixão É beleza, é abertura É desejo e sedução Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem, não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Música Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem, não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar É gostoso te amar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Deitar no seu colo É gostoso te amar Só você não soube entender O meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor A calma É É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Não, não posso aceitar Não, não posso aceitar Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Quem sofreu fui eu Quem sofreu eu Quem sofreu eu Peu eu Quem sofreu eu Quem sofreu eu Quem sofreu eu enduring Quem sofreu eu Ei sofreu eu Quem sofreu eu Qu kau Tchau Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn